E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. E o vaqueiro, vaqueiras e até criança, já viu o vaqueiro, o arreco apagado. Toda senhora de barra pra comemorar, saltando o ar, empocando o dia inteiro, minha emoção faz o vaqueiro chorar. E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. E o vaqueiro, levanta a mão aí, mais um acento, que a fechada vai prosseguir. Deja de afogar Para os presidios Para os presidios Para os presidios Para os presidios